Olá, estamos iniciando o Câmara Entrevista. No programa de hoje, vamos conversar com a professora Bruna Fanny Duarte, que coordena o Grupo de Mães na Luta contra a Violência Obstétrica. Tudo bem, Bruna? Tudo bem, muito obrigada pelo convite. É uma ótima oportunidade estar aqui podendo desmistificar um pouquinho desse tema com vocês. Tá certo. Bruna, na tua ótica, o que significa violência obstétrica? Olha, Matheus, violência obstétrica ainda é um tema amplo, ainda é um conceito amplo na medicina. Então, violência obstétrica, a gente vê hoje, nós enquanto grupo, que pode ser desde um atendimento, uma palavra hostil, uma frase hostil, lá no pré-natal, na entrada do hospital, no pós, até a violência obstétrica que vem acompanhada da negligência, que é não falar para a gestante nem para o acompanhante dos procedimentos que estão sendo feitos, dos procedimentos necessários, o não respeito à queixa da mulher, que é o... acho que para mim o que acontece em Santa Maria é esse ponto, né? A negligência da queixa da mulher, sabe? Achar que a mulher está se queixando por vaidade ou por achar que a mulher não estava preparada para aquele momento e está assustada, sabe? Então, ainda é muito amplo, sabe? E esse é o nosso desafio também, trazer esse tema e falar sobre isso, que não é só uma frase, pode ser uma negligência, pode vir acompanhado de alguma questão mais séria. O que te motivou a criar o grupo, né? Tu estás como coordenadora do grupo atualmente e militar nessa temática contra a violência obstétrica? No ano passado eu entrei no... eu entrei em trabalho de parto no hospital público aqui em Santa Maria e por mais informada que eu tivesse, por mais preparada que eu tivesse para aquele momento, eu percebi que a informação não protege. E eu era plenamente saudável, meu filho também, o Vicente, né? Ele estava a termo, ou seja, ele estava no tempo ideal para nascer. E não é preciso muito conhecimento para entender que se a gestante está saudável, e o bebê está saudável, e saímos, né, saímos de lá diretamente para uma UTI neonatal, saímos não, né, permanecemos lá dois dias sem UTI, mas depois que saímos de lá, fomos direto para uma UTI neonatal, e desse evento eu saí com o meu filho, né, morto, não é preciso muita inteligência para perceber que alguma coisa errada aconteceu. Então eu fiz um relato de parto no Facebook depois que eu me senti preparada para escrever sobre aquilo, eu escrevi os momentos em que eu me senti violada, eu estava sem uma vida por muitas emoções naquele momento, e o relato de parto, ele viralizou na internet, foi assim que eu conheci as outras mães, elas acabaram chegando até mim por conta desse relato, e relatando os partos delas para mim. E como eu sempre tive essa característica de, eu nunca consegui, eu sempre tento tirar o lado didático da coisa, coisa de professor, né, sempre tento tirar o lado didático da coisa, aí eu percebi que a gente precisava falar sobre isso, e eu virei o botão de denúncia, então eu vi que o negócio teria que começar por ali mesmo, né, a discussão teria que começar por mim. Claro. Quais são os tipos mais comuns de violência obstétrica que ocorrem, né, em Santa Maria, por exemplo? Olha, dos relatos que a gente tem, os mais comuns são, antes do meu parto, teve uma grande luta das mulheres aqui para respeitar a lei do acompanhante, que é uma lei garantida, só que ainda em muitos hospitais aqui, isso não ocorre, inclusive não é só no público, é no privado também. Então, essa é uma das leis, né, e claro, pensa comigo, né, fica muito mais fácil atender uma gestante que está ali sem um acompanhante, que é quem vai garantir a segurança daquela mulher no momento do nascimento. Outra coisa que aí foi quando eu entrei na história, né, é a negligência da queixa. As mulheres se queixam de dor, as mulheres se queixam de que algo não está certo, de que o bebê vai nascer, ou qualquer coisa do gênero, e a equipe médica normalmente pensa que aquilo é frescura, que é vaidade, ou que é medo, ou que as são mães de primeira viagem, então não entendem nada. Então, essa negligência do que a mulher está sentindo, essa escuta, né, saber... Eu sei que também não dá para levar tudo em consideração, porque é um momento de extremo, né, de extremo nervosismo, mas tem que também saber discernir o momento de se verificar a situação. Então, essa é uma das maiores negligências que a gente encontra aqui, além, claro, de frases mal colocadas, né, para na hora de fazer não doeu, agora, né, para de gritar, tu vai assustar as outras mães, coisas do gênero, ou a falta do pai, né, as mulheres também, o mesmo machismo que sofremos fora do hospital, que é o machismo na sociedade, se sofre lá dentro, quando uma mulher vai sozinha sem o pai. Então, a equipe... Ah, e o pai, e a presença, né, e ficam cobrando, ou julgando a mulher por ser nova, e assim por diante. Bruna, em que consiste o trabalho do grupo? O grupo, Matheus, o grupo, ele é um grupo de trabalho, tá? Então, a gente está atuando, eu brinco com as gurias que a gente está dando tiro para tudo que é lado, mas é assim, a gente vai nas esferas, a gente já foi no Conselho de Saúde, já foi no Conselho de Saúde, a gente foi com a Prefeitura, a Secretaria, para todas as esferas, tentar uma aproximação entre a sociedade civil, o que a sociedade está percebendo, e o poder público, né? Então, o grupo de trabalho, ele serve para isso, para essa questão de facilitar as políticas, de dialogar, ver o que está acontecendo de errado, e trabalhar em torno disso, como também a gente tenta trabalhar as mães que estão lá, que são invisibilizadas na sociedade, como eu, né, eu também entro nessa lista, para que a gente consiga trabalhar, nós temos psicólogas no grupo, então a gente tem essa coisa de se apoiar, de dar uma palavra de conforto, de mostrar que estamos juntas e que não estaremos sozinhas nunca, independente de se família abandonar, amigos abandonarem. Também, não só de apoio às mães de anjo, às mães de crianças especiais, como também de apoio às gestantes que estão em pânico, né? Eu tenho amigas grávidas, e que logo que descobrem a gravidez, a primeira coisa que elas pensam é, meu Deus, esse algo der errado. Então, é isso, dá esse apoio para também não transformar a gravidez num pânico, eu acho que é muito longe disso, a gente precisa trabalhar todos, né, num caminho só, para que a gente consiga fazer do nascimento um momento, como deve ser um momento humanizado, né? Claro. O grupo, ele é formado por pais, mães, vítimas, né, da violência obstétrica, e por mais quem? O grupo, ele é formado por profissionais do direito também, né, nós temos integrantes do direito que nos dão essa orientação jurídica, até sobre a balização dos discursos, né? A gente, enquanto, nós, enquanto pais, temos essa coisa do, nossa, tipo, matar o meu filho, sabe? Tem esse discurso, e aí tem essas questões jurídicas para serem avaliadas, né, o que que se pode falar, que cuidados devemos ter para também não estar infringindo a lei e daqui a pouco ter que lidar com isso também. A gente tem pessoas da psicologia, né, tem as psicólogas do grupo, da enfermagem, tem doulas também, tem outros grupos que estão nos apoiando, como, né, nós temos parceiras do Nascer Sorrindo, do AMBRA, então tem outros grupos que também nos apoiam. A ONG de Porto Alegre, a Amada Helena, ela também está nos apoiando, assim, ó, eu não tenho palavras para descrever, fora, enfim, profissionais de todas as áreas, atuantes, e aqueles que nos dão apoio cibernético, digamos assim, né, que estão lá na internet, compartilhando as notícias, que estão compartilhando nossas postagens, para também chegar essa informação às famílias mais, né, que não sabem, realmente não sabem o que está acontecendo. O grupo, agora ele está com, além de, não precisa ser mãe para estar no grupo, então tem pessoas lá que nunca passaram violência obstétrica, que não são mães, e que estão apoiando a causa, assim como tem mães que não passaram violência obstétrica e estão apoiando a causa. Então, eu acho que isso é muito importante, o grupo é para todos. A gente colocou o nome de mães, porque, nossa, eu penso assim, a mulher, ela é tão negligenciada, e a gente está vendo que a mulher no parto, que é um momento, né, da mulher, ela está sendo tão, ela é tão invisibilizada, que eu não vejo mal algum do nome receber o nome que é feminino, mães, sabe? Mães, tem pais lá? Tem, mas é um grupo de mães. É pelas mães que nós estamos lutando e é pelas crianças. Ele é um grupo aberto à sociedade, porque esse tema não é um tema só das mães, é um tema da sociedade. De utilidade. Todo mundo passa pelo nascimento, né? Com certeza. Além da questão organizativa do grupo, de dar suporte para as mães, de dar essa visibilidade para essa temática, né, que é um dos pontos fundamentais do foco do grupo, na questão jurídica, como vocês procederam até o momento? Na questão jurídica, esse é o nosso grande impasse, tá? A questão jurídica é o nosso grande impasse, porque em termos de números, nós temos mais de 200 mães que relatam violência obstétrica no nosso município, né? E esses relatos, eles funcionam, a gente organiza esses relatos pela internet, até porque nós também fazemos, né, temos outra vida, sou professora, enfim, as outras componentes do grupo também têm suas funções. Então, pela internet, a gente vai encurtando essas distâncias. Só que juridicamente é difícil, porque não tem na lei uma lei que puna especificamente a violência obstétrica. Tem a lei da... tem os direitos da parte oriente, tem a lei do acompanhante, mas algo que defina, como não há uma definição específica, algo que deixe isso de concreto, e não há onde se papar. Por exemplo, tem advogados que vão na defesa pela lei do consumidor, né? Se eu for... Você entende? Então, a gente precisa, sim, também, trabalhar essa questão legislativa, que é muito anterior. Então, a gente está na orientação delas de mostrar onde nós podemos ir, que é uma coisa que o grupo tem descoberto, porque como é uma temática que não é falada, ninguém sabe. Se eu falar aqui com o pessoal da Câmara, o pessoal não vai saber. Então, a gente está descobrindo isso. Quem é que é responsável por essas esferas? Com quem que a gente conversa? Onde a gente vai? E aí, na medida do possível, nós estamos nos organizando enquanto grupo. Porque tem. Tem a minha denúncia, tem a denúncia de algumas do grupo ali, mas individualmente. A gente precisa mostrar para eles algo em grupo, algo coletivo. Olha, isso aqui está acontecendo. Porque a pessoa que está lá vai receber, ah, uma denúncia aqui, uma denúncia aqui. Não, olha só, são mais de 200 denúncias. Então, e isso está acontecendo nesse estabelecimento. O que está acontecendo de errado? O que está levando? O que está facilitando esse contexto? Sim. É um tema muito polêmico e envolve muito a questão da pessoalidade, a questão do filho que é algo tão importante para uma família, para uma mãe, para um pai. Dentro dessa linha, qual o principal desejo de vocês? Fazer justiça ou, além da questão da justiça, construir uma política pública realmente mais humanizada, com mais qualidade? Olha, com certeza, se tu me perguntar para o coração da Bruna, a mãe, a mãe do Vicente, o que ela quer? Ela, há uns dias atrás, eu pensava que eu só queria justiça. Eu só queria que a obstetra que me atendeu, né, pagasse pelo que ela fez, que o pediato, que todo mundo que me violou de alguma maneira, pagasse. Mas, hoje, depois de ter percebido que outros bebês nasceram depois do Vicente, que foram negligenciados e que eles estão aí e eles precisam de aparelho para respirar, de eles não se alimentam, de que eles não vão andar. Depois que eu olhei para esse lado, que eu entrei nesse universo de crianças portadoras de necessidades específicas no nosso município, eu te digo que eu com certeza estou lutando com o grupo para que a gente consiga uma política mais humanizada. Nós vamos para um breve intervalo e voltamos daqui a pouco. Não saia daí. Uma conversa pode transformar uma vida. Por isso, compartilhe conosco aquilo que você não divide com mais ninguém. O CVV está com um número novo. Ligue 188. A ligação é gratuita de qualquer localidade do Estado. Atendimento 24 horas. Disque 188 e converse com um de nossos voluntários. CVV. Centro de Valorização da Vida. A linha que faz você seguir em frente. Estamos retornando com o Câmara Entrevista. No programa de hoje, estamos conversando com a professora Bruna Fanny Duarte, que coordena o Grupo de Mães na Luta contra a Violência Obstétrica e está fazendo alguns relatos sobre a temática. Bruna, tu tens um canal no YouTube onde o foco é a questão de dicas para a redação, para a língua portuguesa, para concursandos, para o pessoal que está fazendo o Enem. E tu trabalha essas questões muito também com o viés do empoderamento da mulher. Eu queria saber, na tua opinião, as mulheres estão mais conscientes hoje em dia sobre a violência obstétrica e sobre os seus direitos? Olha, Matheus, o marca-texto, ele surgiu primeiramente com essa ideia, eu até coloquei no meu vídeo de abertura lá, que ele é um canal em que eu vou colocar coisas do meu universo. Então, ele é para a aula, sim, mas tem temáticas que eu não consigo desvincular, né? Por exemplo, falamos, eu falei outro dia de inclusão e inclusão é um tema que está ligado com a violência obstétrica, né? A violência obstétrica, ela pode, as consequências da negligência, do erro médico, podem gerar crianças com deficiência, que é o que a gente tem visto. E eu acho que aos poucos, que ainda não, sabe? Está muito, 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 esse tema está muito atrasado na discussão social, no corpo social, está muito atrasado. Não tem espaço, eu acho que dentro, até dentro dos movimentos das mulheres, não há muito um espaço para a mulher mãe. Não há um espaço para discussões sobre maternidade, sobre a amamentação, sobre a romantização da maternidade. Nós sabemos que não é bem assim. Ninguém, as mulheres, elas não nascem com toda essa, né? Ninguém nasce sabendo. Não é assim, a amamentação não é para todas as mulheres uma coisa maravilhosa, que se pode desfrutar, sabe? E são coisas que não se fala, porque virou um tabu. Então, eu acho que aos poucos, o movimento, e se eu olhar para trás, para a Bruna, que iniciou com a Elvia Fernanda do grupo, lá em abril, né, do ano passado, e olhar para esse ano, eu choro. Eu choro, eu choro porque, de emoção, porque esse assunto começou a tomar a esfera pública, começamos a debater em um lugarzinho aqui, plantar uma semente aqui, uma ali, o pessoal da academia, que é muito importante, começou a se interessar, o pessoal da psicologia fazendo tese sobre isso, o pessoal da enfermagem fazendo estudos, chamando a gente para a entrevista. Então, nossa, a gente está vivendo um momento histórico em Santa Maria, em que violência obstétrica está sendo discutida em todas as esferas um pouquinho, em que espaços como esse estão sendo abertos à sociedade, espaços como esse estão sendo abertos às mulheres, para que elas mostrem o que elas estão passando, para que o luto materno não seja tão tabu, para que a violência obstétrica seja desmistificada a ponto de que a equipe médica perceba que nós estamos todos de um lado só, não é só apontar o dedo na cara, é mostrar que isso está levando a isso, e ninguém quer que as pessoas morram, eu sei disso, mas é esse diálogo que a gente precisa fazer e abrir espaços, né? Então, eu vi uma oportunidade ali de abrir um espaço, de conversar, se dez pessoas assistirem essas dez pessoas, e dessas dez pessoas, uma começar a pensar sobre isso, essa uma vai fazer uma conversa em progressão com a família, com os amigos, entende? Já está resultando frutos, né? Claro! Na tua visão, qual o papel de entidades, como por exemplo, o Conselho Municipal da Mulher dentro desse debate? Matheus, os conselhos que dizem respeito à saúde, né? Saúde é um dever do Estado, nós sabemos que é uma garantia. A partir do momento que isso não está acontecendo, a gente precisa discutir isso com as esferas. O Conselho Municipal de Saúde da Mulher vai discutir o quê? Em que momento que... Sabe? É lógico que ele tem que discutir violência obstétrica, é um dos primeiros assuntos que não é uma vida só, são duas, duas vidas que estão em jogo. Então, o Conselho Municipal, ele poderia servir de orientação às mulheres, um canal de denúncia para dar forças a movimentos como o nosso, né? Ele poderia servir, hoje, por exemplo, às mães que têm crianças com necessidades específicas, né? No grupo ali, as mães de crianças especiais, elas não sabem para onde ir. Elas descobrem as coisas no boca a boca, falando com as pessoas. Então, deve ter um órgão para orientar, um órgão que unifique as informações para que não se tenha que ir em todos os lugares. A Bibiana, uma mãe do grupo, ela teve duas costelas fissuradas por andar com o filho dela nos braços, um gurisão, um gordão, né? Andar com o filho dela nos braços, porque, né, até buscar a cadeira de rodas, até buscar isso, e aquilo, tu entende? Isso é desumano? Na tua visão, isso seria, com certeza, o papel do Estado. Com certeza, um papel de orientação, empoderamento, um papel de direcionamento dessas mulheres, de atuação junto aos órgãos competentes em relação à saúde, a comissão, o Conselho Municipal de Saúde, levar os relatos, sabe? As coisas que acabam que o grupo está fazendo agora. Claro. A Câmara de Vereadores sediou no último dia 27 um evento promovido pela Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul que abordou a questão da violência obstétrica. Na tua visão, qual o saldo dessa atividade? Olha, a audiência pública era uma coisa que a gente queria fazer faz tempo já. E, para nós, do grupo, foi extremamente emocionante, assim, extremamente emocionante. Primeiro que, fazer com que esse tema seja de interesse político. nós sabemos que lidar com politicagem não é fácil. Então, levar esse tema para o interesse político que, querendo ou não, eu posso fazer a gritaria que for, o grupo pode fazer a gritaria que for, mas quem pode mesmo mudar alguma coisa, quem tem poder, né, é quem está em um lugar, em uma posição favorável. Então, a política está desempenhando esse papel e fazer com que o pessoal lá de Porto Alegre desça para cá, para a cidade de Santa Maria, se desloque, se movimente por um tema que ainda é muito enfraquecido no nosso município, por um tema que é invisibilizado, né, que as autoridades competentes negligenciam, fazer o pessoal de lá descer para cá para discutir e pensar em nível Estado o que que se pode fazer não só para Santa Maria, mas em nível do Estado, estadual. Olhar para coisas que aconteceram em outros Estados como Santa Catarina em que se aprovou a lei contra a violência obstétrica e pensar numa lei para nós, né, a possibilidade da criação de uma lei estadual que o Valdeci comentou que é protocolar, que é tentar protocolar, a criação de uma frente parlamentar para discutir violência obstétrica, Matheus, são momentos, como eu disse antes, momentos históricos, que nos emocionam. Se eles vão, há uma distância entre falar e fazer. Se eles vão fazer, é isso que a gente vai ver. E agora é esse momento que o grupo já não é mais aquele grupo que ouve, ah, sim, vamos fazer, vamos fazer, e daí depois não faz nada e a gente fica... Ou seja, fiscalizar tudo. A gente vai fiscalizar as ações. Está sendo feito? Em que altura está? Quando é que vai ser a reunião? Sabe? Para que não fique só na conversa, para que não fique só nessa coisa da promessa. Então, para nós, foi muito positivo nesse sentido, foi positivo também porque tiveram pessoas da universidade, pessoas de outras áreas, pessoas interessadas na pauta, e positivo que a mídia também, a municipal, está abrindo espaço para essas discussões. seguindo essa lógica de eventos que estão ocorrendo nessa temática, a Câmara de Vereadores criou há alguns meses um GT, um grupo de trabalho para tratar dessa temática aqui no Poder Executivo. Esse grupo de trabalho é composto por vocês, por um grupo de vocês, pelas comissões de Direitos Humanos e Cidadania e de Saúde e Meio Ambiente e por outras entidades da Prefeitura e assim por diante. Eu queria saber qual a tua avaliação deste trabalho que está sendo desenvolvido por esse GT, por este grupo de trabalho. Olha, ali eu percebi a dificuldade que se tem de se debater qualquer coisa na esfera pública, qualquer coisa no mundo político, dentro do sistema. Foi o momento em que a sociedade entrou dentro do sistema, o momento em que as mães entraram dentro do sistema e olharam como as coisas funcionam por aqui. Uma das grandes dificuldades do grupo é essa coisa automática, o atendimento à gestante como quem atende uma indústria, por setor, sem essa coisa humana de olhar nos olhos, conversar e pontuar algumas coisas. E aqui dentro não foi diferente. Então, a gente conversando, responsabilidades que nem se sabe. Quem é que fiscaliza o Casa de Saúde, que é um dos hospitais que a gente está dialogando? Ele tem um contrato com a Prefeitura, mas aí a responsabilidade é da Prefeitura, do Estado, quem paga, quem não paga, quem é que pode discutir sobre determinados funcionários que estão tendo uma conduta assim, dessa forma, não são funcionários públicos, então não compete a nós, a demissão ou o diálogo ou a advertência ou o que pudesse ser feito. e aí, tá, então tem uma parceria público-privada ali, tem a Cefas, né, e o diálogo com a Cefas como é que funciona? E aí é uma blindagem, né, uma blindagem imensa nesses diálogos, porque nós não estamos tentando confrontá-los dessa forma, inclusive, a gente chamou já a Cefas para uma reunião, Casa de Saúde para reuniões e eles simplesmente não compareceram. Então, o que a gente percebe é que há uma dificuldade administrativa, sem dúvidas, há uma dificuldade administrativa, o grupo de trabalho ele é muito positivo para percebermos essas lacunas, percebermos que Comissão de Saúde funciona como um organismo independente, que o Conselho Municipal de Saúde como outro organismo independente e que precisa haver diálogos entre as partes para que as coisas se tornem mais humanizadas. Então, o grupo de trabalho ele está servindo para isso. Uma das melhores reuniões que eu tive foi a reunião em que teve a 4ª Coordenadoria, em que teve a Secretaria Municipal de Saúde, em que teve essas entidades que são as entidades competentes para discutir o assunto em que elas estiveram numa mesma mesa conversando com a sociedade civil e olhando com verdade para o que está acontecendo e não no sentido de colocar a sujeira para baixo do tapete. Eu relatei um grupo de trabalho do Poder Executivo, fazendo uma correção, é um grupo de trabalho do Poder Legislativo, juntamente com várias outras entidades e participam desse grupo de trabalho secretarias, Secretaria de Saúde e outros órgãos do Poder Executivo. Mas o GT é do Poder Legislativo, só corrigindo. um dos frutos desse GT, desse grupo de trabalho aqui da Câmara de Vereadores, é a primeira Conferência Municipal de Conscientização Contra a Violência Obstétrica, que vai ocorrer nos próximos dias 24 e 25 de novembro na Unifra, e que é promovido pelo Poder Legislativo, pelas Comissões de Saúde, Meio Ambiente, Direitos Humanos e Cidadania, mas também pelo grupo de vocês e por outras entidades, pelo Poder Executivo também. O que que tu espera desse evento, dessa Semana de Conscientização, Bruna? Olha, eu espero que a Semana de Conscientização não seja só uma discussão vaga sobre violência obstétrica, sobre, ah, ela acontece, entende? Eu espero que a Semana de Conscientização também não funcione como uma forma de invisibilizar as denúncias do que está acontecendo no município. Eu espero que a Semana de Conscientização sirva para olharmos para o sistema, para as falhas no sistema, para as falhas reais, olharmos para a crueldade do que está acontecendo, que, por favor, né, as pessoas não querem falar sobre a morte de bebês, mas imagina sem ti, vão negar a existência dessa dor? As pessoas não querem falar sobre bebês que estão sequelados a ponto de nunca mais saírem de uma cama, de uma cadeira de rodas, de não se alimentarem, de não respirarem sozinhos, mas vão negar que eles existem? Então, falar da violência obstétrica em seus extremos e acaba sendo uma pauta visceral, acaba trazendo à tona questões que nem todo mundo está preparado para lidar. Está trazendo à tona diálogos com gestantes que tem que ter um cuidado, né, para não apavorar, para não gerar um pânico, mas que o que está acontecendo já é extremamente horroroso. Então, a semana precisa ter um equilíbrio entre mostrar o que está acontecendo, dialogar com a comunidade, mas mais do que isso, Matheus, levar para a academia, levar para o pessoal que está se formando essa discussão, essa humanização, esse pensamento, né, a educação sempre, né, a melhor arma para mudar as coisas, para mudar o mundo, mas a gente também não precisa, então a semana é para isso, é para essa questão da educação, essa questão didática, para mostrar que estamos trabalhando esse assunto, para mostrar que esse assunto vai se tornar uma pauta permanente aqui, e para mostrar, né, que a longo prazo essas pessoas que estão se formando agora, pessoal da psicologia, terapia ocupacional, pessoal da... da área da saúde, da área da saúde, né, levar a eles essa consciência, e eu acho que é tudo que o grupo espera, não só eu, o grupo espera. sim, nós, né, transcorremos sobre algumas, sobre as ações do grupo, né, o que consiste o trabalho que o grupo desempenha, né, vocês já realizaram no mínimo duas manifestações ou mais, inclusive a última ocorreu agora, se não me engano, nesse mês de outubro, acho que no início de outubro, né, em que medida essas ações contribuem para dar mais visibilidade na sociedade para a temática de vocês. No ano passado, foi aí logo depois do falecimento do meu filho, a gente fez a manifestação no calor do momento ali, organizando para que a gente meio que, querendo ou não, goela abaixo, né, conseguisse trazer esse assunto para a mídia, trazer esse assunto para a população, para mostrar para quem não está lá na internet, para mostrar para quem não está acompanhando por esses canais que tem alguma coisa errada acontecendo. E, neste ano, foi uma manifestação mais consciente, foi menor, mas foi mais concreta, sabe, foi mais valorosa, porque nós conseguimos um espaço, por exemplo, no Diário de Santa Maria, um espaço de reportagens principais durante a semana, duas reportagens, se não me engano, a capa, entende? E isso pode parecer pequeno para quem está assistindo, mas para nós que estamos gritando, a sensação é que, gritando no sentido de tentar, né, fazer com que essas mulheres sejam ouvidas, a sensação é que a gente está guardada dentro de um pote, que estamos sendo sufocadas. Então, as manifestações, elas são a abertura desse pote, sabe, a gente está gritando para o mundo o que está acontecendo, é a gritar a dor, é também uma forma de catarse, né, nesse ano, uma das mães do grupo, ali, a Jennifer, acabou perdendo a filha dela durante o parto, e para as mães esse é o momento de poder mostrar, de poder colocar essa dor para o mundo, de poder jogar esse grito para fora, de poder pintar e mostrar para todo mundo que essas, mostrar para todo mundo, aliás, que com mãe não se mexe. Por favor, Bruna, gostaria que tu fizesse as tuas considerações finais. Eu quero agradecer a vocês, agradecer o espaço, eu sou muito grata por isso, eu acho que, para quem está assistindo, há uma distância entre as informações que são passadas nas entidades, há uma distância entre o que as pessoas enxergam e o que realmente acontece, então, peço que olhem para os nossos relatos, para as nossas falas com mais, com mais, digamos, temos cuidado, com mais atenção aos detalhes, há muita coisa que a gente sabe também não pode estar falando por aí, que tem que ter, balizar os discursos, o nosso grupo é aberto para qualquer diálogo, queremos que as gestantes, elas venham até nós para conversar, nós não vamos apavorar ninguém, a gente vai receber, vai orientar, tem especialistas ali para isso, que as mães que perderam seus filhos, seja lá por qualquer motivo que seja, entrem em contato, a gente também faz esse tipo de trabalho, temos cartilhas de orientação ao luto materno que ganhamos da ONG de Porto Alegre, então, a gente pode estar fazendo essa orientação, e que as mães que julgam ter sofrido algum tipo de violência obstétrica, nos procurem, nós temos uma página no Facebook, que é Mães na Luta contra a Violência Obstétrica, então, entrem em contato, deixem a mensagem, a gente tem mensagens automáticas lá, mas a gente sempre responde, assim que possível, às vezes a gente está na correria, demora um pouquinho, mas a gente sempre responde, publica relato, a gente pode fazer a orientação jurídica também com o pessoal da área, então, assim, nosso grupo está aberto, é um grupo de todos, é um assunto de utilidade pública, e nós precisamos falar, para que o Vicente não tenha ido em vão, para que a Betina, para que todas as crianças do grupo não tenham ido em vão, e para que essas que estão aí, precisando de ajuda, de assistência, de material, porque essas famílias que estão com crianças especiais em casa, elas não foram preparadas para isso, e elas também precisam desse atendimento, de repente tem pessoas que querem se voluntariar para ter alguma conversa, o pessoal da psicologia quer se voluntariar para fazer algum trabalho, quem quer ajudar financeiramente essas mães carentes que estão com crianças especiais, nós estamos para isso, para fazer essa mediação. Então, acho que era isso. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da TV Câmara, ter abrido, abrir um tema que é pessoal, teu, e também um tema que é tão caro para a sociedade de Santa Maria. Então, mais uma vez, muito obrigado pela tua disposição de ter vindo até aqui e conceder essa entrevista para nós. Muito obrigado. Eu que agradeço. Chegamos ao final de mais um Câmara Entrevista. Gostaríamos também de agradecer a toda a equipe da TV Câmara e a você que esteve conosco até esse momento. Muito obrigado pela sua audiência e até a próxima semana. Música 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 Música